Legislativa, Camila, é que hoje teve repercussão do aumento de casos da Covid-19, os erros admitidos pelo governo do Estado em relação à lei da pesca e também é claro sobre política partidária. E o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, disse, Lúcio, que a paciência tem limite e que ela deve se esgotar na sexta-feira, isso falando dele mesmo em relação ao governador Mauro Mendes, que precisa definir o nome do candidato à Prefeitura de Cuiabá pela União Brasil. Os detalhes a gente confere na reportagem de Luciana Gaviria. A sessão na Assembleia começou com o ritmo de ressaca de carnaval, com um certo esvaziamento no plenário. E por falar em carnaval, o presidente da casa, Eduardo Botelho, que estava recluso e chapada dos Guimarães porque contraiu a Covid-19, colocou um conselho para o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. Não seria prudente cancelar os carnavais dos municípios onde apresentam o maior número de contágio? Esta é a avaliação do presidente da casa, que considera que seria uma atitude prudente, visto o número de contágio em relação a essa subvariante que tem acarretado em internações. O secretário de Estado, Gilberto, ele disse que não tem nada para alarmar, que os índices estão tranquilos, que não tem, mas existem alguns municípios que têm apresentado, sim, um número grande de casos. Então, essa fala nossa foi para esses municípios, que já que o Estado está dizendo que não tem, mas tem alguns municípios que aparentemente estão tendo, sim, esses casos, que os prefeitos analisem bem isso. Se tiver realmente suspendo o carnaval, não é cabível passar o carnaval e estar cheio de gente doente, cheio de hospitais lotados, é isso que nós não queremos. Outros deputados também se manifestaram em relação à Covid-19, como o próprio Júlio Campos, que também está defendendo muito o cuidado e atitudes um pouco mais rigorosas por parte da Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Júlio Campos até finalizou o comentário dele aqui no plenário, dizendo que o secretário devia sacudir, ou seja, trabalhar um pouco mais. Agora tem um outro tema bastante polêmico, é o transporte zero. O governador Mauro Mendes, junto com a sua equipe, reconheceu no SPF que existem erros na elaboração da Lei Transporte Zero, principalmente no aspecto previdenciário, é que a legislação retiraria direitos trabalhistas e previdenciários da categoria. Um outro aspecto também, que foi muito criticado aqui na Assembleia, é que o governador Mauro Mendes quer liberar 100 espécies, mas proibir outras 12. Porém, as 12 espécies que ficam proibidas representam 90% da captura. Os deputados Wilson Santos e Valdir Barranco criticaram qualquer tipo de costura à lei, que está nesse momento em discussão no STF. Nesse momento, a mesa de negociação no Supremo Tribunal Federal está aberta, continua. Eu não entendo por que o governo quer, mais uma vez, tomar medidas que poderão ser anuladas pela Corte Superior do país. O caminho é continuar a negociação no Supremo, porque o Supremo tem poder de anular decretos, leis de qualquer Estado. Então, na minha concepção, o governo não tem que encaminhar nenhum projeto para a Assembleia. Ele tem, sim, que continuar na mesa de negociação. O governo já reconheceu o que errou em relação à pesca, já faz alguns retrocessos em relação à pesca, e tem mais passos atrás a serem dados. As famílias já estão sofrendo, já com boletos para pagar, com impostos para pagar, com a subsistência das famílias. Portanto, a única coisa que realmente deveria partir do governo é a desistência dessa iniciativa para que nós possamos, aqui na Assembleia, revogar definitivamente essa lei e para que o Estado restabeleça a dignidade das famílias e cumpra aquilo que é a sua função. Sem pacificação em relação ainda ao transporte zero, também não tem entendimento União Brasil do presidente Eduardo Botelho, que aguarda uma resposta do governador Mauro Mendes. Se vai escolher Fábio Garcia ou Botelho. Só que aí o presidente mandou um recado. A paciência dele tem limite, tem data para terminar. Até esta próxima sexta-feira, Botelho disse que não vai permitir que o governador, mais uma vez, protele a resposta. Essa decisão vai ser agora, não pode passar dessa semana. Eu acho que já chegou no limite, já chegou até no limite da minha paciência também. Já chegou nesse limite também já. Então tem que resolver. Chega, acabou, tem que resolver, ele tem que decidir se escolhe A ou B e vida que segue. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia.